Eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, devido estar nas mãos do meu Jesus. Eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, devido estar nas mãos do meu Jesus. Eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.